Tá difícil suportar essa saudade Cada minuto que passa, mutila o meu coração Eu já bebi pra te esquecer, mas não resolveu Me enganei ao imaginar que seu amor era eu Pois você partiu sem nenhuma dó de mim Sete dias sem você, sete noites sem dormir Uma semana sem o seu amor, 168 horas sem você aqui Sete dias sem você, sete noites sem dormir Uma semana sem o seu amor, 168 horas sem você aqui Tá difícil suportar essa saudade Cada minuto que passa, mutila o meu coração Eu já bebi pra te esquecer, mas não resolveu Me enganei ao imaginar que seu amor era eu Pois você partiu sem nenhuma dó de mim Sete dias sem você, sete noites sem dormir Uma semana sem o seu amor, 168 horas sem você aqui Sete dias sem você, sete noites sem dormir Uma semana sem o seu amor, 168 horas sem você aqui Sete dias sem você, sete noites sem dormir Uma semana sem o seu amor, 168 horas sem você aqui Sem você aqui Amém